As fotografias são simplesmente fascinantes, principalmente quando mostram coisas que você não vê todos os dias. Elas podem ser testemunhas silenciosas ou vivas de eras passadas. Algumas fotos mostram coisas inacreditáveis, angustiantes ou até fantasmagóricas. Neste vídeo, mostramos fotos fascinantes que você com certeza nunca viu antes. Você é fascinado por coisas misteriosas e descobertas arqueológicas? Então nos dê um joinha, inscreva-se no Mundos Escondidos e, claro, junte-se a nós nessa aventura. Vamos lá! Mão Fantasma Misteriosa Começaremos imediatamente com uma foto muito especial. A princípio, essa foto foi tirada por volta de 1900. Parece bem organizada e bonita. As senhoras posam encantadoras e amorosamente reservadas em uma pose quase uniforme. Mas o que é isso? Se você olhar mais de perto, verá uma mão no ombro da jovem, que está parada na segunda fileira, do canto inferior direito. Mas a quem pertence esta mão? Ninguém está atrás da jovem. A foto foi tirada na cidade de Ulster, onde hoje é a Irlanda do Norte. As mulheres eram funcionárias de uma tecelagem de linho. Por muito tempo, a foto foi registrada como um documento contemporâneo, sob licença da Getty Images. Até que deu voltas na rede por causa de suas qualidades fantasmagóricas. Claro, muitos gritaram falso imediatamente. A foto foi então examinada várias vezes. Manipulações digitais não puderam ser detectadas. No entanto, não se pode excluir completamente que a foto foi alterada antes de ser digitalizada. As explicações lógicas, entretanto, pressupõem um erro de exposição completamente normal. É possível que no início da exposição, muitas vezes muito prolongada na época, alguém estivesse atrás da jovem e tivesse colocado a mão em seu ombro e, depois, saído do conjunto. Parte da exposição foi capturada pela mão. O restante da área só foi mostrado mais tarde. Um apelo em um jornal de Belfast, de fato, encontrou testemunhas nos tempos modernos. Uma mulher respondeu e afirmou que a senhora com a mão em seu ombro era sua avó, já falecida, Ellen Donnelly. Dê-me um sorriso As fotos que Guilherme Benjamin Armand Duchesne de Boulogne tirou no século XIX parecem grotescas a cruéis. Mas quando você descobrir que o senhor de Boulogne foi um pioneiro na pesquisa de expressões faciais, poderá respirar aliviado. Mesmo assim, as fotos nos parecem estranhas. O reconhecido fisiologista e neurologista também não era exatamente melindroso. Ele usa a estimulação elétrica para mapear a função dos músculos faciais individuais. Seus súditos eram, em sua maioria, pessoas pobres da rua ou uma prostituta a quem ele pagava um salário mínimo por seus serviços. Se ele energizasse os nervos faciais de suas cobaias, eles se distorceriam de acordo com a função dos nervos irritados. A propósito, uma das descobertas mais marcantes da pesquisa de De Boulogne foi de que não se pode simular uma risada real. Para fazer isso, um músculo chamado orbicular isoculi deve ser movido e geralmente não está sujeito a controle voluntário. É fácil encontrar o seu próprio orbicular isoculi. Imagine que você está usando óculos escuros. Exatamente sob a área coberta pelos óculos está esse músculo do prazer, que só reage a sentimentos reais. Casal misterioso encontrado em um rolo de filme Em 2015, um colecionador de fotos irlandês chamado William Fagan comprou uma velha câmera laica. A câmera histórica de 1935 veio em uma caixinha bem organizada com alguns rolos de filme daquela época. Enquanto Fagan olhava para os velhos pergaminhos, ele notou um que aparentemente havia sido usado. E, de fato, em um exame mais atento, algumas fotos fascinantes foram encontradas no filme semi-acabado. Eles mostram um casal que fez uma excursão ao redor do lago de Como, na Itália, no início dos anos 1950. Em uma pesquisa meticulosa, Fagan tentou descobrir quem era o casal. O fotógrafo era muito talentoso, comentou Fagan, sobre a publicação das fotos em alguns dos principais jornais. Infelizmente, a identidade não pôde ser esclarecida até hoje. O carro era um velho BMW 315 conversível. Um carro de luxo em sua época, e o casal era aparentemente muito rico. A placa, que pode ser vista em algumas das fotos, forneceu mais pistas, mas nenhum nome. O carro foi registrado na zona de ocupação americana em Munique, em 1948. Embora o colecionador de filmes Fagan ame as fotos, ele diz, sempre que olho para as fotos, tenho a sensação de que não deveria vê-las, mas outra pessoa. Elas pertencem à família do casal, onde quer que estejam. O inglês Greg Peck, de Isaacs, era muito parecido com o irlandês Fagan. Ele comprou uma bela caixa de madeira velha por 4 libras em um mercado de pulgas. Em casa, ele encontrou 18 negativos de vidro, com fotos que deviam ter um século. Greg Peck limpou os vidros manchados e revelou as fotos. Você pode ver cenas fantasmagóricas de uma época passada. Seis crianças em roupas antiquadas, um casal, senhoras nobres, com golas estreitas e chapéus extensos. Peck postou as fotos no Twitter, na esperança de obter informações. O uniforme dos soldados se encaixava no período entre 1901 e 1910. Uma etiqueta de referências ao nobre resort à beira-mar de Rhonefleur, no noroeste da França na época. Infelizmente, o nome Henri Mabille ainda não foi capaz de identificar melhor as pessoas nas fotos. Fazenda de Jacarés Você com certeza vai querer prender a respiração com as fotos que iremos mostrar. Você provavelmente irá configurar a exibição do vídeo para muito grande e não vai acreditar em seus olhos. Mas sim, as fotos são reais. Essas gravações bizarras foram feitas na fazenda de crocodilos de Francis Ernest e Joey Campbell, em Los Angeles. Crianças pequenas ficam em frente a matilhas de animais, que hoje, em zoológicos, só são mostrados sob as maiores medidas de segurança e atrás de grossos vidros blindados. O impossível era possível na fazenda de crocodilos. Todas as faixas etárias e classes sociais divertiram-se totalmente despreocupadas com os animais considerados altamente perigosos. As mulheres foram fotografadas em poses provocantes com crocodilos grandes e pequenos. Os pais podiam deixar seus filhos montados nas costas de um crocodilo. A entrada custou apenas um quarto de dólar. Ninguém nunca foi prejudicado. No entanto, em algum momento, os residentes locais começaram a reclamar. Os animais frequentemente escapavam da área com cerca inadequada da fazenda original de crocodilos. Em seguida, eles apareceram nas piscinas de residentes abastados ou nas proximidades do lago Lincoln Heights. A fazenda de crocodilos finalmente teve que se mudar para a área menos densamente povoada e existiu lá até 1984. O segredo de Harriet Cole Harriet Cole é uma daquelas figuras trágicas que levam à existência um tanto sombria durante sua vida. Foi somente após a morte que ela se tornou conhecida e quase eterna. Afinal, ela foi provavelmente a primeira pessoa a tornar o sistema nervoso visível para os outros. A senhora provavelmente nasceu pouco depois de 1800. Trabalhou como faxineira na Universidade Drexel, no noroeste da Filadélfia, e doou seu corpo para a ciência após sua morte. Um grande anatomista da época chamado Rufus Weaver removeu todo o sistema nervoso de Harriet e o preservou perfeitamente. A maravilha médica parece um pouco estranha para o observador ignorante. Dezenas de fibras emergem dos olhos. O corpo corre em linhas e estruturas em forma de aranha. Apenas os nervos principais espessos e o plexo denso do crânio indicam claramente uma pessoa. Apesar do trabalho de filigrana, apenas os nervos comparativamente maiores podem ser vistos. Afinal, existem 10 bilhões de minúsculos neurônios apenas no cérebro e, pelo menos, 200 milhões na medula espinhal. Fotos de fantasmas assustadores de William Hope Vamos nos afastar dos fatos da realidade anatômica para aparências menos reais. William Hope era um grande crente na cena oculta e mística no período do início do século XIX. O mediunismo e as exceções espíritas floresceram nas décadas de 1920 e 1930. As fotos que William Hope tirou e coletou mostraram, entre outras, o médium Will Thomas. Além disso, aparições fantasmagóricas e uma sessão na qual uma estranha substância branca chamada ectoplasma foi materializada. Posteriormente, muitas das fotos foram reveladas como falsificações. No entanto, algumas das fotos também resistiram ao exame e podem ser declaradas como reais. Sir Victor Goddard Por fim, gostaríamos de lhe mostrar a fascinante foto do Esquadrão de Goddard. A foto foi tirada logo após o fim da Primeira Guerra Mundial e mostra membros da Royal Air Force e do Royal Navy Air Service, que pertencia a uma unidade chamada HMS Daedalus. O próprio Sir Victor Goddard foi um marechal da aeronáutica e comandante-chefe de toda a Força Aérea Real durante a Segunda Guerra Mundial. Ele publicou a foto pela primeira vez em 1975 e mostrou um fato surpreendente em uma ampliação. Atrás de um dos homens reais de uniforme e chapéu, aparece o rosto enevoado de outro homem. Na época, membros do Esquadrão de Goddard identificaram claramente o rosto como Freddy Jackson. O mecânico da aeronave morreu em um acidente alguns dias antes de a foto ser tirada. Sir Victor Goddard puxou o Conversa não apenas por meio desta foto. O aviador era visto em seus círculos como um seguidor do ocultismo e relatava todos os tipos de experiências estranhas. Por exemplo, ele queria experimentar um estado de embriaguez durante um voo através de nuvens espessas. Então, um buraco nas nuvens se abriu e Goddard viu um campo de aviação futurista com máquinas coloridas que não existiam na época. Goddard estava firmemente convencido de que havia olhado brevemente para o futuro. Os céticos não deixaram pedra sob pedra na demolição da reputação de Goddard. A calúnia foi tão longe que supostamente nunca houve um Freddy Jackson. É bem possível que seu nome tenha sido retirado dos documentos para não alimentar especulações. Uma equipe de pesquisa acabou encontrando um dos últimos sobreviventes do Esquadrão Goddard em 1996. Bobby Campbell serviu no Serviço Naval Real Feminino. A senhora de 97 anos foi capaz de confirmar a existência e a morte acidental de Freddy Jackson sem dúvida. Fascinante, assustador e lindo ao mesmo tempo, não é? Deixe-nos saber o que você pensa sobre essas histórias de fantasmas, coisas ocultas e fotos de tempos idos. Qual foto você mais gostou, hein? Compartilhe sua opinião conosco e conta pra gente aí as suas próprias ideias e experiências em torno da fotografia e dos fantasmas nos comentários. E até o próximo vídeo. Valeu, tchau!